Fala galerinha, P.I.F. Cosmic Bladers mais uma vez com vocês. Hoje é dia de TBT, quinta da nostalgia e trazemos ao canal mais um B de Mero Fight Beyblade. Trata-se do Poison Serpent Switch 145 Semi Defense. É um B pertencente a Reiji Mizuki no anime. O produto é o de número BB69. E é um B de Equilíbrio que gira para a direita, que faz parte do sistema Hybrid Wheel. E claro, é oficial da Takara Tune. Aqui temos imagens de uma lateral da caixa, a outra lateral mostrando a habilidade do Track. Na parte de trás, como sempre, as peças, nomes, siglas e breve descrição a respeito delas. Assim como os status do Bey e um combo sugerido. Dispensadas as apresentações, vamos abrir esse carinha aqui, né? Beleza, pessoal? A gente vai organizar esse cenário rapidinho em 3, 2, 1... Beleza, então esse é todo o conteúdo da caixa. Os stickers foram todos colados. Aqui temos o nosso manual de instruções. Uma chavinha vermelha para você montar e desmontar o seu Bey. E como se trata de um Starter, temos um Light Launcher 1. Que é um launcher que, depois do String Launcher, eu gosto muito. Basta você colocar a cremaleirazinha aqui. Ele tem uma pegada boa e... E é claro, aqui temos as peças. Facebolt, anel de energia, roda de fusão, track e ponta de desempenho. Vamos falar sobre cada uma delas. O Facebolt é o Serpent. Ele já vem tatuado, mas como a tatuagem é bem sutil, eu resolvi colar o sticker. Que, inclusive, fica bem bonito, né? A cobra é bem legal. Mas é um Facebolt simples de plástico. Não tem peso a mais, não tem metal, não tem nada de especial. Somente o design. O anel de energia é o Serpent, também. Que tem um design bem bonito. Das cobras, né? Várias cobras entrelaçadas aqui. Muito, muito legal mesmo. Mas, não canso de dizer. É uma peça mais decorativa, mais estética do que funcional. A roda de fusão é a Poison, que tem 15 lâminas, com um espaçamento pequeno entre cada uma delas. E faz dessa roda de fusão uma boa opção para seus combos de defesa. Mas já ultrapassada por outras rodas de fusão que foram lançadas posteriormente, beleza? E, em termos de eficácia, fica mediano aí nas suas qualidades defensivas. O track é o Switch 145. Switch, porque ele permite uma mudança de modos entre ataque e defesa. Desse modo aqui, como ele gira à direita, então o track vai estar girando dessa forma. E aqui vai deslizar mais no bem adversário. Esse aqui é o modo defensivo. Para você mudar de modo, basta você puxar essa pecinha, virar essa outra de cabeça para baixo, achar o encaixe e beleza. Agora, girando à direita também, vocês veem que essas partes aqui vão estar muito mais protuberantes, muito mais pronunciadas. E esse daqui é o modo de ataque, beleza? A ponta de desempenho é a semi-defense. Tem uma ponta de defesa com característica de resistência, já que lá na extremidade tem uma pontinha, né? Fazendo com que o B resista mais tempo girando na arena. E basicamente isso. Tá bom então? Falado sobre as peças, vamos então à montagem do nosso Bey. Maravilha! Aqui temos o nosso Poison Serpent Switch 145 Semi-Defense. Apesar de não ser dos Bays mais funcionais que temos na geração, é muito bonito, muito bonito mesmo. Vamos agora fazer o nosso teste de giro e algumas pequenas batalhinhas. Beleza? Bora então para o nosso testezinho de giro, hein? Go shoot! Sem muitas complicações, sem muitas coisas interessantes, sem muitos movimentos inclusive, certo? Semi-Defense, paradinho na arena, mas para a gente ver o efeito visual mesmo, beleza? Vamos para as batalhas. Primeiro contra o Dark Bull. Essa é uma batalha um pouco mais paradinha. Inclusive tem as mesmas pontas de desempenho, Semi-Defense, os dois Bays. Se não me engano, essa batalha aconteceu no anime, não foi? Quem sabe aí, quem lembra? Deixa nos comentários aí, como é que foi também? Por muito tempo. Serpent perdendo ali o equilíbrio. Olha só o Bull, se dando bem. Ficou na trocação ali, bem suave, pela luta pelo centro da arena e já olhou o Bull perdendo também rotação. No final das contas, ficou para o Dark Bull. Conseguiram os contatos melhor agora? Olha! Mais uma vez, uma batalha pelo centro da arena. Serpent tentando algumas investidas, mas o Bull é muito defensivo, cara. Eu adoro esse B, sinceramente. E um B tão difícil de conseguir hoje em dia, né? Vários Bays Metal Fight eu consegui. Cara, caçando mesmo no Mercado Livre, na OLX. E aí acabou dando certo. E a gente está fechando a nossa coleção. E agora o Bull ficou mais uma vez. Está 2x0, fechou a batalha. Ah, esse confronto aqui, se bem me recordo, aconteceu no anime, hein? Contra o Flame Sagitário. Kenta se deu mal. Kenta se deu mal. Gol! Wow! Rapaz do céu! Olha essa pancada do Serpent. Totalmente inesperada. Está 1x0. Vamos ver se o Serpent se dá mais uma vez melhor, acredito que no round passado deve ter batido bem no recuo da Flame, do Sagitário, e acabou que o Sagitário levou a pior, e dessa vez, quem vai levar a melhor? Quem vai levar a pior? Então aí lutando pelo centro da arena, são batalhas que não são tão emocionantes, a gente é acostumado com Burst, mas tem umas batalhas interessantes, mas eu quis pegar esses Beige Metal Fusion pra gente lembrar um pouco da nossa Nostalgia, e o Sagitário consegue, tá bom? Olha, boas investidas, nossa mano, olha esse Sagitário, quase quis mandar ali o Serpent pra fora, mas aí o Sagitário inclinou, vamos ver agora se ele consegue recuperar o equilíbrio, chama a Flamejante e o Sagitário dá um pulo, os dois estão perdendo muita resistência, e ficou pro Sagitário, incrível batalha! E quem pôde esquecer dessa? É uma batalha muito triste, mano, deu dó do Rock Aries no desenho, viu? Vamos ver agora na vida real! As coisas tendem a ficar mais animadas, porque a Rock bate bem, dá umas batalhas bem emocionantes, tem alguns impactos, mas também nada muito relevante até isso acontecer, hahaha! Uuuuuh! Quase o Serpent fica lá fora, quis entrar no bolsão, mas saiu, provavelmente vai ficar pro Aries, Ah, aí sim, 1 a 0! Dois gigantes estão na arena mais uma vez, Rock já fazendo seu trabalho ali, fazendo o Serpent perder estamina, olha pra isso, cara! Que bonito, que bonito esse Aries em ação, meu irmão, nossa, que lindo! Pronto, tá vingado, hahaha! Aries leva essa! Sei que o Serpent já perdeu alguns aí, mas eu quero ver ele perder feio agora, assim como ele perdeu no anime, humilhado pelo Jinca com seu Storm Pegasus! É disso que eu tô falando, mano! Storm Pegasus! Lindo, lindo, 1 a 0! Olha o Pegasus tentando, mano, mas dessa vez o Serpent conseguiu, hein! Tá, 1 a 1! Wow! Pegasus! Lindo round, lindo over finish, linda batalha, Pegasus! Leva essa! Demais, demais, demais! Serpent, um Bey bem interessante, com uma mudança de modos, uma ponta de desempenho que eu gosto bastante, apesar da roda de fusão deixar bem a desejar aí no desempenho, na performance do Bey na arena. Espero que você tenha curtido o vídeo! Se você curtiu, não esquece de deixar aquele joinha maroto que ajuda demais a gente e mostra que você tá gostando de ver esses unboxings de Metal Fight Beyblade, beleza? E se você for novo por aqui, não esquece de deixar sua inscrição no canal pra não perder nenhum vídeo novo que a gente tem publicado sempre, beleza? Grande abraço e até a próxima, valeu! Tchau!